Música Parece ser um castigo O que passa sempre comigo Para aumentar a minha dor Para ver o que estou sentindo Os meus amigos sorrindo Perguntam por meu amor Mas todos sabem que agora Já não vou mais onde ela mora Nem ela onde eu estou Entre nós dois nada resta A triste verdade é esta Meu amor me abandonou Música Esta verdade eu escondo E aos amigos respondo Que nós estamos ligados Padeço Padeço, ela padece Coisas que sempre acontecem Entre dois apaixonados Mas todos sabem que eu minto E nos amigos eu sinto Que sentem pena de mim Parece até dizer-me Que preciso convencer-me Que o nosso amor teve fim Parece até dizer-me Que preciso convencer-me Que o nosso amor teve fim Que o nosso amor teve fim E nos vemos Que o nosso amor teve fim E nos vemos E nos vemos Tchau, tchau.